Toca mais uma aí do Thiago agora, né? O Thiago com o próximo meme interno aqui, vamos lá. Lá vem. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Eu queria só agradecer ao Luiz por dois episódios específicos no Não Ovo, que é o Porradaria Selvagem e o Signos Foda. Puta que pariu. Melhores episódios da Podosfera. Muito bom. Eu queria saber se existe a possibilidade remota de algum dia ter algum episódio de volta aí com Cid. Com o Igor, com o Brian e com o Luiz. É isso, galera. Abraço. Valeu. Abraço, mano. Tamo junto. Pô, cara, esse Porradaria Selvagem foi o penúltimo episódio do Não Ovo. É o meu favorito também, cara. Que o Não Ovo, ele tinha uma característica que a gente nunca tinha pauta. O Cid sempre te inventava uma pauta do nada, assim. Aí um dia a gente foi gravar, aí eu comecei a contar que no Discovery Channel tinha um programa que lá nos Estados Unidos uns caras rednecks saiam nas florestas pra brigar com bicho e o nome do programa era Porradaria Selvagem. Isso aí, pra brigar com salmão, pra brigar com urso. Com salmão. É, daí eu começava a inventar umas histórias. Se para de mentir, esse programa não existe. Eu falei, existe, o nome é Porradaria Selvagem. E aí eu conto a história de um amigo meu que brigou com bicho uma vez. Ele brigou com tamanduá. Isso é verdade. Lá no interior o povo caça. Caçava, né? Agora tá muito legal. Não que antigamente não fosse, mas não tinha tanta fiscalização. E aí saia pra caçar a paca, capivara e tal. E aí passaram na pracinha lá, tinha uns brother lá, bêbados. Vamos, vamos. E foram pro meio do mato caçar na madrugada. E vai com o cachorro e tal. E aí de repente... E cachorro tem medo tamanduá. Cachorro de caça. Eles não peitam tamanduá pro tamanduá, né? E aí de repente eles estão assim no vulto assim da lua. E levantam o bicho com as duas mãos. Se ele olhou de louco, ele achou que era um homem, sei lá. Ele foi correndo e deu uma voadora. E era uma morrinha assim. Ele desceu rolando, cara. Com o tamanduá, cara. E ele foi trocando soco com o tamanduá. E ele brigou com o tamanduá, cara. Deu um avador no tamanduá. Aí eu contei essa história. E aí, pô, virou um episódio clássico do... O piloto do Porradaria Selvagem. É o piloto. Aí eu falei, esse foi o piloto do Porradaria Selvagem. Mas como é que foi o final da briga? Cara, daí eu acho que apartaram tudo. Mas apanhou o lugar. E os outros tamanduá chegaram... É porque tamanduá é bom de briga, cara. Isso que é foda. Ele dá soquinho que nem canguru. Ah, ele abraça, né? Ele abraça aqui. Ah, ele faz um clint. Ele é forte. É um bicho muito forte. E aí, o moleque era bom de briga. Hoje ele é agente penitenciário. Mas ele brigou mesmo com o tamanduá. E aí, eu acho que é isso que os presos... O pessoal apartou. E aí, eles... Bom, mas cara, sobre voltar... Ah, eu faria com todo prazer, cara. Só depende do Cid. É, depende do Cid. Depende do Cid, depende do Braille, depende do Igor, né? Porque são quatro pessoas. Pra juntar quatro pessoas, dá trabalho. O Zoom? Faz o Zoom. O Zoom. Ah, mas o que gostoso era presencial. Mas eu toparia, cara. É. Tem que lembrar esses momentos. Tchau, tchau, tchau.